É o seguinte, demora no atendimento ao seu cliente. Esse é um erro que não deve acontecer na sua batataria, tá bom? A legislação brasileira hoje, ela não tem, não estabelece um tempo máximo de entrega do prato, né? Então, todavia, a freguesia tem um amparo legal, né? Ela pode, o seu cliente hoje, ele pode ir embora se ele julgar que o tempo de espera ali está muito além do razoável, vamos dizer assim, tá? E é evidente que ele pode ir embora sem efetuar nenhum pagamento. Você pode estar chegando, ele ficou lá 40 minutos, aí na hora que ele levantou, quer ir embora porque seu prato demorou demais, se você tiver com o pratinho pronto na mão, ele não tem que pagar, tá certo? Ele pode acionar o PROCON ali e falar, não vou pagar esse negócio. Na hora que você manda ele pelo seu delivery, aí levou tempo demais. Na hora que chegar lá o cliente, olha, não quero mais, pode voltar com esse prato porque demorou muito. Então, isso pode acontecer também. Então, você tome cuidado aí, organize essa questão, esse trabalho. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça aí, o ideal é você inserir no seu cardápio ali o tempo médio de preparação da refeição. Um lugar que faz isso muito bem é o iFood, Uberate, qualquer um desses aplicativos, eles normalmente têm nem o tempo de preparo do prato, ó, tempo de preparo do prato 20 minutos. Inclusive, você é penalizado pelo próprio aplicativo se você não cumprir esses prazos aí. O aplicativo já começa a ignorar um pouquinho as suas vendas ou retardar as suas vendas porque você não consegue ter atendimento correto com cumprimento de prazo, tá? Então, toma essa cuidado. Então, acelera aí, acelera e também alerta. Se você está trabalhando com loja, com o seu conceito estrutural, onde o seu cliente está sentado ali na sua frente, alerta o seu cliente sobre o timezinho, né? O tempo na solicitação de cada um dos pratos. Que, de toda forma, não é interessante que o prato demore também acima de 20 minutos para ser servido, tá? Então, pense aí em pré-preparos. Isso vai facilitar as coisas. E outra coisa também que é importante, colocar isso, porque às vezes é o seguinte, ó. Uma batata espiral, você consegue fazer em 2 minutos e 30 segundos, que é o tempo padrão que a gente tem de finalização do prato, quando você trabalha com os maquinários corretinhos. Tá vendo aí a importância do maquinário? Que a gente falou lá atrás. Então, ela faz em 2 minutos e 30 segundos ali o processo de preparo. Já uma torre de frita, você vai ter que fritar, você vai ter que aquecer os outros ingredientes e para montar ainda a torre, né? Então, alguns ingredientes, por exemplo, o queijo de base. Aí você vai colocar o queijo de base para ele servir. Tá passando um helicóptero gigante aqui. O queijo de base, que serve como tipo um argamassa ali para poder segurar a torre de pé, isso demora um pouquinho mais. Você vai ter que aquecer as outras coisas, vai colocar. É importante que você coloque essa batata quente para que ela derreta os outros ingredientes, os queijos, para que ela vai se grudando um na outra ali para ficar aquele trem. Quando tirar a torre, é massa quando o trem fica em pé. Então, se sua torre, toda vez que você tira a torre, desaba tudo, o cliente perde essa experiência de ele ver a torre desabando porque ele puxou a batatinha errada. Isso é uma brincadeira também. Esse conceito da batata nesse formato, ela tem uma clareza para a gente, que é um brinquedo que você está oferecendo, um entretenimento para o cliente poder se divertir ali com as suas batatas. Tá bom? Então, defina. Se a batata sai em 2 minutos e meio, coloca ali 5 minutos de batata espiral. Já a torre são 30 minutos, por exemplo. Então, coloque diferença para o cliente saber que ele pode ter outras entradas para poder acelerar o processo ou você decide, ó, esse daqui sai mais rápido. Você quer que traga tudo junto para todo mundo comer junto? Ou você quer que traga, assim que finalizar um, já pode ir trazendo? Tenha essa clareza para lidar com o seu cliente, tá? Para isso, então, é necessário muito mais do que você ter velocidade na sua cozinha, tá? Muitas vezes também o atraso na entrega dos pratos está ligado a uma falta de organização administrativa da logística interna. Ou seja, a forma que você administra a sua cozinha ali dentro pode fazer com que os seus pratos atrasem um pouquinho, tá? Então, você pode reduzir pela metade do tempo aí, pela metade do tempo de espera, com a adoção de processos e até mesmo os pré-preparos. Por exemplo, batata palito. Ah, mas é uma porção de batata palito que a gente trabalha, demora um pouco mais para poder fazer. 2 minutos e 30 segundos, queridão. 2 minutos. Por quê? Porque existe o processo de preparo de batata palito. Ah, mas eu vou fazer uma torre de 5 quilos ali para o meu cliente. 2 minutos e 30 segundos, queridão. Desde que você tenha processos corretos de preparo, tá? Então, não ter um processo de preparo aí definido para coordenar a sua logística interna pode te trazer algumas dores de cabeça, sim, tá? Então, olha só. Saiba de o seguinte. A demora no atendimento, se você fizer uma pesquisa aí na internet, você vai ver que a demora no atendimento é um dos maiores motivos de todos que tem reclamação de clientes para quem mexe com a área de alimentação, tá certo? Quem mexe com a alimentação demorar o prato é punk, cara. É punk. Então, tome muito cuidado. Então, evite esse problema aí ao máximo dentro do seu empreendimento. E para outra coisa, para evitar isso acontecer também, é que você seja simpático com o cliente que frequenta aí a sua batataria. E se possível, uma coisa que eu já fazia para poder, que funcionava, é você já implementar ali uma batatinha de entrada. O cliente chegou na sua loja, enquanto ele espera, ele entrou na loja, fez o atendimento, enquanto ele espera, você pode pegar e servir uma batatinha. Faz ali uma mini porção de chips, aí leva essa porção de chips enquanto a outra batata está lá no fogo, na gordura, né? Você traz uma porção de chips, coloca um queijinho, traz aquele tostador, aquele maçarique, derrete aquele queijo em cima das chips ali. Ah, e quantos? Aí vai ficar mais caro. Não, pega uma coisinha simples ali, 5, 5 chipsinhos, coloca lá um queijinho parmesãozinho ralado, tostadinho em cima. É barato. Implementa-se no custo lá também, pô. Já coloca. Isso o cliente já começou, opa, já chegou. Acabei de fazer o pedido, já chegou ali, ele está mastigando e tal, aquela coisa bacana. O cliente não vai te encher o saco, tá bom? Não vai te encher o saco. Então já pode testar isso aí. Funcionou muito bem nos meus processos de trabalho ali. O cliente sentava, pô, está aqui, ó. Certo aqui. Opa, mas eu pedi e foi outro. Não, mas isso aqui é degustação. Esse é um pratinho de entrada enquanto a gente finaliza ali, você já vai mastigando. Isso é bem legal. Então, isso só me diz que você pode tomar para evitar aí a demora no seu atendimento, evitar alguma reclamação. que tem uma reclamação. E aí